Bom, galera do YouTube, nesse vídeo eu queria dar uma dica para vocês, como isca para fogo, essas sementes do salso, aqui tem uma árvore de salseiro, até é uma novidade até para mim aqui, que eu não sabia que essas sementes deles acabavam abrindo essa penugem aqui, realmente eu nunca tinha observado isso, agora eu caminhando aqui no mato eu achei esse galho caído, que caiu com esses temporais que tem dado aí, está tudo molhado, um banhado aí, como vocês podem ver. Toda o lado com o banhado, choveu bastante nos últimos dias aqui, e tem essas penugem aqui, o que eu vou fazer isso aí para experimentar, vou coletar eles, ele dá a impressão até bem parecido com o algodão da paineira, e vou largar uma faísca com a pederneira, melhor dizendo, em cima dessa isca, e vamos ver aí se ela pega fogo. Infelizmente não vai dar para fazer a fogueira em si, porque está tudo molhado, está tudo molhado aqui na área, lenha molhada em tudo, vai ser mais só para o teste da isca mesmo, aqui do salseiro, vocês podem ver que tem bastante salseiro aí na volta, essas árvores aí também tudo no fundo é falso, e eu vou estar fazendo o teste aí, compartilhando com vocês aí, vamos ver se vai dar certo essa chama. Provavelmente como o algodão vai queimar rápido, né pessoal, teria que estar já com a estrutura da fogueira montada, os gravetos tudo pronto, mas como eu disse, não tem nem como eu querer fazer a fogueira aqui, porque está tudo molhado mesmo. Tá ok? Já já eu mostro para vocês aí um teste com a faísca da pederneira, tá ok? Então, vamos lá, vamos lá. Só abrindo um parênteses aqui pessoal, vocês podem ver ó, tem o canal daquele reacho, que passa ali ó, e aqui tem esse banhado, no meio da grama aí ó, tá tudo alagado, vocês não tem ideia da quantia que tem de peixe, de tilápia, e de carpa pulando no meio desses banhados aí nessas gramas. No início do vídeo ali até eu estava filmando um mergulhão que estava ali, um biguá, e agora ali enquanto eu estava coletando a mecha ali, eu não consegui filmar, chegou nadando lá daquela curva lá, um bando mais ou menos de uns 30 biguás, e aí eles deram de cara comigo e deitaram o cabelo embora, saíram voando, pena que não deu para filmar para vocês verem a cena do estardalhás que eles fizeram, e as carpas e as tilápias se assustando com as bateção deles e tudo se atirando na volta assim e saltando para cima, foi uma pena que não deu para me filmar e botar essa cena aí para vocês verem que ficou muito legal até, o escarcel que elas fizeram. Bom galera, vou estar largando a faísca aqui agora para vocês verem, vamos ver se até se vai pegar fogo mesmo, porque até o solo está tudo úmido aqui, se eu vou conseguir fazer é que pegue essa mecha aí, só para dar a demonstração para vocês aí dessa semente do salseiro. Como eu disse, não vai dar para fazer a fogueira, porque está tudo molhado, mas pelo menos só para demonstrar a mecha para vocês, vamos ver se ela vai pegar, se vai pegar fogo. Ó, queimou mesmo. Não sei se deu para perceber, só que claro, queimou muito rápido mesmo, eu terei que estar com a estrutura da fogueira já tudo pronta. Ó. Ela queima mesmo, só que queima rápido, tem que botar realmente bastante e deixar a estrutura já prontinha assim para os gravetos tudo já esquematizado na mão aí, vocês podem ver ela queima né, no caso não tem vaselina nela aqui para queimar devagar e ela acabou queimando bem rápido, então é uma, para usar mesmo assim em questão de emergência e de improvisação mesmo com essa dica aí dessa plumagem aqui que sai da semente do salseiro, tá ok? Bom galera, uma outra curiosidade aqui para mostrar para vocês ó, é a imbira, que a gente pode tirar a casca dela para fazer, improvisar uma corda, um cordame para amarração, para armadilha, os índios usavam também para fazer corda do arco delas, deles no caso né, para eles usarem para caçar, o formato dela vocês podem ver ó, é tipo um formato de um, de um pingo d'água, fica fácil até de identificar, no final do vídeo aí eu vou estar demonstrando as fotos para vocês, e a casca dela é muito difícil de se arrebentar mesmo, trançando ela e fazendo o cordolete, não vou estar demonstrando para vocês como fazer essa trançagem e a corda, porque já tem um vídeo no canal do Juliano Toniolo, demonstrando ele trançando, fazendo a corda, realmente fica muito forte, então para não estar reprisando mais um vídeo aí que já tem na web, vocês assistam no canal dele, esse é o nome do vídeo, é imbira uma corda natural, alguma coisa assim, ele mostra bem o procedimento aí, como é que ele faz, então sobre o cordame aí, fica a dica para vocês dar uma assistida no canal dele aí, mas eu queria demonstrar só essa, a folha deles para identificá-la, ela é uma folha bem grossa, é uma folha grossa, e aqui na região eu ouvi dizer que tem mais de um tipo dessas árvores aí que eles usam para fazer isso daí, aqui no sul eu não vi nenhuma dessas árvores da imbira grande, só pequena assim, moita, vocês podem ver, essa ali começa ali no solo e já termina aqui, dá quando muito um metro, um metro e vinte de altura, eu nunca achei nenhuma delas grande assim, árvores grandes que dá para tirar uma grande quantidade, acho que aqui se eu não me engano tem outro, aqui também tem outro, como eu disse, é fácil de ver, porque parece um pingo d'água, a folha, e também é uma moita pequena, não consegui ver ela uma árvore grande ainda, eu vou estar só tirando um pedaço da casca para vocês aí, e para vocês verem a resistência dela aí, e para ver que a gente pode usar para fazer amarra aí, fazer um tripé, fazer uma armadilha, fazer nas amarras de construção de abrigo aí, dá para usar ela para uma variedade de coisas, bom galera, eu vou estar tirando um pedaço dela agora aqui da casca, a facilidade dela, não sei se aqui vai dar para ver, é que ela sai, se eu dar um pique nela, ela vem saindo até embaixo, eu vou cortar bem em cima aqui, ver o máximo que eu consigo rasgar dela, e a gente consegue tirar um bom pedaço dela, para fazer a corda, bom pessoal, vocês podem ver, é a casca dela, a parte branca, e no vídeo do Juliano, ele mostra tirando esses filamentos, que tem por dentro aqui, brancos, e aí ele acaba trançando, fazendo a corda, como eu disse, vocês podem assistir no canal dele, mas vocês podem ver, que é uma casca forte, sinceramente, eu não consigo rebentar ela, com toda a força que eu aplico aqui, se ela não está trançada, não está nada, está só ela, é um natural, ela cala, marca na mão, mas não rebenta, dá para fazer uma amarração mesmo, fazer uma corda, de fundamento mesmo, de qualidade, não tem como um rebentar fácil, facilmente ela não rebenta, principalmente se trançar, ela fazer o cordolete, como eu falei, está bom galera, fica a dica para vocês, então, dessa mecha, para fogo, que é a semente, do salseiro, e também, a casca da imbira, como corda, como cordame, para fazer armadilhas, e ajudar na construção de abrigos, e algo mais que a gente precisar, no acampamento, nas tarefas mateiras, está ok? 100% operacional. Sous-titrage Société Radio-Canada